Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar. Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Oi, você viu que o resultado do Enem já foi divulgado? Para acessar, basta entrar no site enem.inep.gov.br. O candidato precisa informar o CPF e a senha. Esqueceu a senha? Nada de pânico. O site traz o passo a passo pra fazer a recuperação. Se você fez o Enem apenas pra treinar, ainda não vai encontrar o seu resultado. O Boletim de Desempenho dos Treineiros só vai ser divulgado no dia 18 de março. É isso, vai lá, corre, veja sua nota e planeje o seu futuro. A nota do Enem pode ser usada pelo Sisu, para ingresso nas melhores universidades públicas do país. Pelo ProUni, que concede bolsas de estudo em instituições privadas e pelo Fies. E que tal estudar na Europa? Muitas instituições de Portugal já utilizam a nota do Enem. Tchau, boa sorte!